Fala gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje, estamos arrancando aqui uns fios de bananeira para levar lá para o sítio. Um dia a gente ajeita, outro dia a gente... de mancha. E assim vai ser a luta do sítio. Esse pedaço de bananeira aqui, eu vou acabar ele no verão para plantar uma rocinha de inhame. Aí os fios que estiverem por aqui, vai tirar tudo para poder levar para lá. Para não tirar tudo de lá, porque o sítio já está meio pelado, os fios já estão um pouco. Aí nós vamos tirar disso aqui. Quem for inscrito no canal, convido você a se inscrever, deixar aquele super like e vamos para o vídeo. Está ali, o pedinho está ali, a casca está por ali. Acabando com tudo, casca. Um dia nós constrói e outro dia nós destrói, né? É. Tem que ser... Está velha, né? Está velha, casca. E fraca. Essa terra aqui não é apropriada para bananeira, porque aqui é areia. O sítio dura pouco tempo. Hoje nós estamos acabando com ele aqui. Vai ficar só esses pecos que tem esses cachinhos, que aí dá tempo para a pessoa colher ainda, né, casca? Nossa, vai arrancar mesmo no começo do verão, no final da chuva, né? Olha, para quem sabe como é fácil. É um golpe só. É um golpe só, fatal. Agora eu vou me bater, eu nunca arranquei não, foi de bananeira, né? Tem não mesmo. É só ir arrodeando, comendo pelas beiradas. Ajeitando para não dar o golpe errado, hein, casca. Essa terra aqui está bastante forte. Os... O enrolo de bananeira, que aqui era bananeira também. A gente arrancou ali, nós jogamos tudo aqui, ó. Estão quase tudo desmochado já. Vai dar uma roçadinha boa, ó. Tá vendo? A pessoa bota mais um estercozinho e dá tudo certo. Nós vamos ficar trabalhando aqui e nós vamos mostrando. Ó, já arrancamos aqui, ó. Dado boa de filho. Mais de 100, casca? Não, porque a gente estava com a quantidade. Apoio é ligeiro, né? É, apoio eu estava pensando na base até pouco aí. É mesmo. Já queimou uma quantidade aqui, os meninos já estão... Nós já estamos botando para o lado de lá. E o menino do burro também já chegou. Daqui a pouco ele só foi pegar os burros ali. Mas mais para já ir passando aí, ó. Oi, chefe. É isso aí. Já vieram aqui, não foi? Olha os serviços. Olha os serviços, olha os que foi. Sim. É verdade, é. Com o bezerro, vamos olhar e andar. É isso aí. Fazer uma caminhada boa. Fazer uma caminhada, é. Se está aí um pouco do caça, fazer uma caminhada. Esquentar o sangue. Suar. Suar, é bom. Está quente hoje, ó. A pessoa calou que está. Verdade. É. Calou da beleza. Então, terminando essa calcinha. É, eu estou aqui, né? É. Aí, Rupi chegou agora. Daqui a pouco ele encostou aí com o burro para levar esses para lá. E na mão, a calça está lá em cima. Eu acho que daqui para... Amanhã nós prontos. Eu vou ir lá. Aí tem essa rocinha aqui para limpar essas coisinhas, né? É. Aí quinta-feira nós não vem. Aí sexta-feira nós vamos botar o adubo lá. Aqui o Rubi só pode... Sexta levar para lá. Nós vamos botar o adubo. É. Se durante a semana tiver um dia que eles estiverem desocupados, eles vão para a Macaxeira. É. Que lá só vai dar para nós ir na sexta. Borra dupla por causa do menino do burro para levar. Né? Se quiser falar aqui, que ainda você vai para lá. Aí vai para lá para limpar a Macaxeira. Se passando, você pega no sítio dele lá, pega logo. Certo. Sem pressa estar parando. Aí o burro é bom, ele já bota lá no sítio, né? É, já bota no ponto. É. É, fica bem mais fácil. Fica. Porque o carro é de burro e só bota na via da estrada. E o burro não. Anda por dentro do sítio, né? Por dentro do sítio. Diretando as carreiras, né? É. É. É verdade. Facilita bastante. O? É. Adianta o processo. Adianta sim. Terminando o serviço, isso tudo, né? Tá, tá terminando já. Mais perto. Tá mais perto. Tinha muitos civis porque ele tem essa reprada, né? É. Tem a paia que tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar a paia, fazer repronto, fazer adubação. É. O serviço é muito mesmo. Agora na outra limpa, aí é só limpar. Aí é ligeiro. Não tem paia para tirar. É. Verdade. Porque você pega o serviço, aí começa. Você pega o outro, aí passa não. Fecha não. Não termina não, aí depois. É isso mesmo. Tem que pegar aquele outro aqui, ele vai passar para o outro. É verdade. O que pegar tem que terminar primeiro para passar para o outro. Porque senão fica um moído. É. Descontrola, né? Descontrola isso. Esse é. Esse é. Tem que ser no começo do inverno para pegar o inverno todo, né? Para ele ficar apegado. Bom de primeira. Pedrinho é só uma marca, viu? Pedrinho é. Bom, então vamos aqui ajudar o menino. Na hora. Vamos lá para o seu pai. Bom, então aqui já arrancamos outro bocado nessa parte aqui, que já fica detrás do galinheiro aqui. Perto de 50, viu, Casca? Aí lá. Deve ter dado uns 80, né? É. Chegou sem não, mas andou perto lá, viu? Andou perto lá. Aí nós vamos arrancar mais aqui, ó. No galinheiro, se tiver aí. E vamos catar mais um pouquinho daquele lado, né? Mas ali está tão pelado. É, dá uma olhada lá, vê se nós tiramos uns 10 ali, né? É. Então nós dá uma olhada lá. É. Que aí nós tombamos para cá para ficar tudo aqui logo, né? A Rubeira vai voltar para lá e para cá. Aí é a passagem secreta, né? Cáscara já passou. Mas tem a ponteira ali, viu? Ah, esse cara é muito infantil, hein? Cuidado aí, que aí tem um arão, viu? Não dá uma arraialadura no pescoço. Não dá uma arraialadura no pescoço. Eu já vi com isso aí. As carreiras, eu digo, vai bater em cheio. Essa é da boa aí. Parece que não tem nenhum comum aí, viu, Cáscara? Tem? Ó, Pedro. Parou, Pedro. Parou, Pedro. Ah, mas Pedro. Fui tão bonito. O carro chega a vai. Chega a vai com força, não é não? É. Bem, Moru. A gente tá procurando só as torceiras de banana caiana, que é a comum. Quando tá boa, é boa. Mas é difícil dar um cacho bom aqui na região da gente. Aí nós estamos procurando eliminar ela, deixar só o caiana nos sítios. Passar pra lá agora. Agora viemos aqui pra esse lado. Devido aqui com Marcelino. Aí, Casco vai com dois, três. Dois. Perdi com dois, eu com dois, seis. E ficou três aqui. Nove. Fio. Aí vai só enterar, né? Tempo tá estiado hoje. Tem umas novozinhas ali. Não sei que mais tarde chuva. E o menino já tá carregando no bolo. É o Rubi. O T. de Pedro. Irmão do pai de Pedro. Tá carregando hoje lá. Depois vai carregar o Jaquiel. O Jaquiel já está ficando lá. Aperta aquele pé de Jaquiel lá do vizinho. Vou mostrar lá. Ó aqui, ó. Quantidade de fio? 72. Deu o total desse lado aqui. O de lá nós não contou não. Mas deu aproximadamente uns... Uns 80, era mais que esse. Nós fizemos a base de lá ter uns... Uns 150... Uns 200... Uns 200 replantos, não foi, Casca? Foi. Aí dá uma coisa mais ou menos uns 150 fio, não foi? Essa barra, né? É. Aí vamos plantar lá pra nós ver. Se vai... Faltar, se faltar, nós arrancamos de lá mesmo. Lá tem muito, né? Tem. É bom que já é mais perto. A ditada, nós vamos pra lá. Vê aqui, é. O que é que nós faz, hein? E aí tem a chocolate. Fez uma viagem ontem, eu soltei lá aqui hoje. Acabou-se aquelas feridas que ele tinha. Mandou medicar. O veterinário disse que é... Sangue novo que dá aquelas coceiras. Aí... Depois daquelas feridas. Aplicou o remédio. Aí tá novo zerado. Fui. 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 Tá vendo o cabelo dele, ó. Virando. A clina. Passando óleo de coco na clina dele. E na calda. Daqui a pouco eu vou tomar banho e é chocolate. Ficar cheiroso. Pra causa do calor, né? Nem pra cheirar. Pra causa do... Terminuiu o calor. Pronto, gente. O vídeo de hoje foi esse. Fazendo uma destruição aqui pra depois construir, né? Destrói e constrói, né? Destrói e constrói. Esse vídeo aqui a gente vai acabar agora no verão também. Vai deixar só algumas trouxeiras. Umas duas ou três. Algum cacho que botar a gente consumir. E esse aqui nem a gente vence. O que madrosa aqui. Mesmo dividindo assim mesmo a gente se perde. E já atrapalha a gente plantar outra coisa. Tirando isso aqui já planta outra cultura. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Deixa o like, pessoal.